Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Vamos trocar a base já pronta, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, faltando apenas o par. Bom galera, eu amensei hoje, fui fazer o cartão aqui na Bandit Camp e cheguei aqui, passando no meio do caminho, tinha uma base, né galera? Uma base que apareceu do nada, de uma hora pra outra. E esse eu tava com bastante loot, né galera? Saindo ali da Bandit Camp, já tinha feito também lá na bio. E o cara, voltando pra base, o cara simplesmente me matou aqui e conseguiu pegar todo o meu loot, né galera? Tinha um lootzinho até bom, que eu tava farmando minério também, farmando sulfuro. Enfim, o cara conseguiu pegar, né? Então eu já coloquei aqui uma torre, já fiz o planador, pra poder ver como é que tava a base do cara, né? Aqui galera, por dentro tava tudo de ferro, de steel, tá? Mas por fora a base tava totalmente feita com fundação de pedra, tá? Então a gente vai radar aqui pela fundação, como sempre, né tropa? Eu já tinha deixado aqui, galera, como eu falei pra vocês, eu já tinha deixado as fundações já quebradas, tá vendo? Eu já tinha... Eu consigo radar lá por dentro, galera. Como o cara deixou a fundação, ela é pra de dupla, então o cara deixou a fundação muito afastada. Eu consigo radar 4 fundações de uma vez só, né? Com a mesma quantidade de bomba no caso, né tropa? Tá tentando, na hora que ela fica azul aqui, o Alfred já coloca. Eu deixei, se eu não me engano, faltando 1 ou 2 bombas só. Que é 40 bombas, tá galera? Pra quem não sabe, é 40 bombas óleo pra você conseguir radar a fundação, a de pedra. A fundação de madeira, ela é 15 bombas óleo. Beleza, ó. Já foi 4 fundações de uma vez só. Nossa, onde tá o luxo, tá com fundação de ferro. Não tinha visto isso. Tá. Acho que eu não vou levar nada, vou só pegar o mesmo só pra triturar. Mania. Sempre que mania, tem que ficar organizando essas coisas, galera. Isso dá até raiva às vezes. Bom, galera, acho que eu vou estourar mais essa fundação de pedra aqui. Porque é melhor que eu estourar com 20 TNT, galera. Não tem C4 aqui, então é melhor que eu estourar com 20 TNT essa porta Steel, né? Então eu vou estourar mais essa fundação. Provavelmente vai ter outra porta de Steel, mas aí já vai dar no luxo, né galera? Então se eu estourar essa fundação, vai dar em outra porta de Steel ou de ferro. E aí eu já consigo explodir com a TNT, galera. 20 TNT eu já exploto rapidinho. E a rezar pra ter muito luxo bom aqui dentro, né tropa? Deixa eu tentar dar uma bugada aqui pra ver. Não deu. E galera, pra quem não sabe isso daqui, ó. Você aperta pra subir rapidinho e vira a câmera de uma vez, tá? Aí você consegue ver o que tem dentro lá. É a mesma coisa que você ficar bugando mira na parede com a arma, tá? Agora não deu. Tem que ser bem no cantinho aqui, eu acho. Lá, alfa bem. É, a fundação tá de pedra ali. Eu vou ter um outro lá da frente também que tá de pedra. Enfim, eu vou colocar aqui mesmo, galera. Eu vou tentar explicar. Eu vou colocar aqui do lado também, né? Vou colocar aí e vou lá na base buscar mais. Beleza. Provavelmente aqui é onde tá o luxo mesmo, né galera? Dá pra ver até mesmo a... A caixa ali, né? Tá, eu vou ter uma fundação. Certo, mais um pouquinho. Faltou, acho que cinco, né? Vai faltar bombola. Acho que vai faltar bombola aí, né tropa? Tá, eu vou ter uma fundação. Beleza, deu certo. Aí, como eu falei pra vocês, a porta de estilo. Eu tava lá torcendo pra ter alguma porta de ferro, alguma coisa aqui, mas infelizmente ainda não teve sorte, né? Vamos tá bugar aqui. Não tem nada de bom. Só coisa de cartão mesmo e roupa de osso. Minha esperança aqui, galera, é pelo menos recuperar o loot que eu perdi dele, tá? Provavelmente vai tá o loot ou queimado ou vai tá em algum baú, né? Ou vai tá queimando. Queimando não tá porque não tem forja ligada aqui, tropa. Ó, o carinha tá aqui dentro. Ele tava com roupa full ferro, tá? Então eu preciso da roupa full ferro também. Então qualquer jeito que eu ride aqui, galera, mesmo que eu gaste 20 TNT, essas 80 bombolas que eu gastei, de todo jeito ainda vai compensar pra mim, tá? Eu vi ele com capacete de steel e roupa de ferro, né? Roupa completa de ferro e o capacete de steel. E também os 10k de sufur, né, galera, que ele me matou e pegou, né? 10 ou 11k, se não me engano, que eu tava de sufur. Beleza, que eu já tinha colocado, tá, galera, as TNT. Beleza, deixei faltando 5. Ó, o gabinete tá aqui já. Olha, 2 platinosas que tinha só 1 quando eu cheguei aqui. E esse outro nem apareceu. Nossa, tropa, olha isso. AKM. Nossa, chega a lagar o celular agora, tropa. Nossa, essas usas é muito bom, galera. Essas usas é muito bom. Essas SMD eu vou triturar tudo. Mas essas usas, galera, é muito bom pra você farmar cartão, galera. Pra você matar os caras. Uma bomba ou já recuperamos. Esperança que tenha alguma coisa nessas formas, tropa. Pelo menos nessas formas. O ferro provavelmente vai estar no gabinete. Acho que até eles zupou, na verdade, essa fundação. Foi com o ferro que eles pegam de mim também, né? Eu tinha, se não me engano, 10 ou 11k de sufur. E 16k de ferro queimado. De queimado pra queimar. Ó, esse aqui tá roupa full ferro. Beleza. Beleza, tropa. Já levei o luxo lá na base. A mochila já tava cheia igual, né? Vamos colocar logo essa coisa. Estourar logo essa coisa. Colocar logo o nosso. Já trancar esse luxo aqui dentro. Pronto. Vamos fechar logo tudo aqui. Antes que acaba aparecendo alguém. Tem muito luxo aqui, galera, ainda. Levei todas as armas. Já levei tudo pra base. Mas ainda tem muito luxo, né, tropa? Provavelmente eu vou encher a mochila aqui umas duas vezes. Aqui eu já peguei tudo, beleza? Ô, meu Deus. Esqueci do gabinete, tropa. Certo? Pronto, agora eu posso explodir. Pronto. O que que tinha no gabinete? Madeira. Pano. Pedra. Ferro. Nossa, muito ferro, tropa. Nossa, muito ferro, tropa. Tava precisando muito disso aqui pra manter a base. A base tava, se não me engano, com três ou quatro horas só. Saí pra formar ferro e sulfuro pra poder manter o gabinete. Que eu tinha usado pra poder upar a base. E o cara veio e me matou. E agora eu consegui recuperar a graça de Deus, tropa. Enfim. Técnica. Teoricamente, ó. A cara, vem também que o cara tava. Roupa full ferro. Eu quero capacete de ferro. Nossa, já encheu a mochila de volta. 18, cara. Praticamente 20k de ferro aqui, tropa. Muito bom. Isso foi muito bom pra gente. Já deixou queimar também, né, galera? Bom que o ferro já ficou queimar também, né? Que o ferro que eu tava trazendo ia ter que esperar queimar. Enfim. Tava com duas ou três horas só o gabinete. Então provavelmente a gente ia ter que ficar queimando e colocando no gabinete já toda hora, né? Pra poder a gente não perder. Então a mochila vai encher, galera. Eu vou ter que ir pra base, levar esse aqui pra base. E depois voltar pra buscar o resto do loot. Ah, galera. O clã de hack também que eu falei pra vocês no vídeo anterior, tá? Tem o clã de hack também nesse servidor. O Alpha conseguiu raidar o clã de hack, tá, tropa? Eles eram, acho que, 11 ou... Em 8 ou 9 pessoas. 9 players. Só que eles ficaram off. A bota de steel ali também, tropa. Nossa senhora. Já começamos um servidor muito bom, tá? O servidor... A gente já começou insano. Ó, mais ferro com steel. 18k de ferro. Vou deixar isso daqui aqui. Essas roupas que eu aproveito pra levar tudo pra base. A roupa de ferro eu vou deixar pra... Roupa de osso eu vou deixar pra farmar com a Azuzzi. E a roupa de steel eu vou deixar pra segurar a raid na base. E também pra raidar. Aqui tem muito loot que eu vou triturar tudo. Nossa, tropa C4, meu amigo. É, tropa, agora sim. Agora nós conseguimos finalmente sair no lucro. Agora podemos dizer que a gente saiu no lucro. Opa, mais combustível. Corpo de rifle. Esse corpo de rifle era meu também. Esse cartão azul também era meu. Tenta levar o luxo mais importante mesmo. Ó, mais se eu for queimado já. Mais, é... Forja grande. Essas foragens, se não me engano, já tem 4 lá na base. Vou usar elas pra triturar também. Vou pegar o combustível dela. Só ver se tem mais alguma coisa que eu vou levar aqui, galera, que seja importante. Mas eu vou levar esse luxo pra base. O resto que eu vou deixar aqui, eu vou triturar tudo, tá? Essas peças, essas coisas. Só mais essas coisas importantes mesmo. Chip. Essas coisas que eu tô na mochila, na verdade. Essas coisas que eu já peguei, né? Ó, tem mais chip aqui que eu vou usar também. Cartão também eu vou pegar. Eu tô de jeito, vou levar pra base esse galera. Porque se não vai... Tô de jeito, a mochila tá cheia. Peraí, tropa. Já cheguei aqui, já levei o luxo pra base. O luxo que eu tô aqui na mochila já é o luxo que eu vou triturar tudo, tá? É só eu ir pra base. Vamos passar aqui pra banda de cara. Triturar tudo. E já vamos levar pra base, aprendendo todas as coisas que a gente pegou, né? Tem que aprender a C4 também, né, tropa? Porque a gente já conseguiu triturar, graças a Deus. Então, a gente só pode raidar as bases grandes. Essa C4, essa forma de raid, é como raidar a base dos hacks, galera. É uma base muito grande, tá? Então, pra quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque amanhã já tem vídeo de raid de novo. E raid de base grande, tá, tropa? Não é basezinha pequena, igual essa daqui, tá? Ó, tem até uma moto ali, essa moto não era minha, não. E eu não tinha nem visto essa bota aí, tropa. Isso aqui eu vou triturar ali, já enchei a mochila igual. Depois eu volto pra... Se tiver alguma coisa que a gente não pega, se não, já deixa sumir tudo isso aqui também. Já tem seis, é... Desses negocinhos, dessa luneta ali, já tem seis disso lá na base. Então é por isso que eu não vou nem pegar esse daqui. Pra mim não compensa.